E uma Pharah na ponte, um Bastion na direita, ó, cuida, tem um Bastion na direita. É, embaixo da escada, onde sobe a escada na direita, ali, relaxa, relaxa. Vem com o Pai que o Pinto não cai, vai. Uhul! Nossa, tem um ídolo também, tem muita coisa acontecendo. Não dá, não dá pra seguir. Já tô levando a cara aqui, descaro com você. O Bastion tá aqui, ó. Embaixo tá aí, Ranzo. O cara tem muito, nossa. Nossa, na moral tem muita gente, não dá. Pô, o time deles tem 10, mano. Puta que pariu. Perdemos, ah não. Perdemos. 99% a gente perdeu. Tô em ponto, se passar daqui já era, mano. Já era, joga pra caralho, que parou. Ó, acabaram com o ovo. Somente pé, somente pé. Lá em cima, lá em cima, lá em cima. Como isso, cara? Como é que ela fez isso? A parada de... Pra porra da pomba, né? Escondiu lá dentro, escondiu lá dentro. Vamos indo, vamos indo, vamos indo. Ó, eles estão uns três comigo, todos saindo deles aqui, mano. Ó, tem um Bastion ali, tem um Bastion ali. Tem um Bastion na esquerda. Na direita tem Soldier, é o Soldier atrás de você, ela. Soldier atrás. Atrás, atrás, atrás. Peguei, peguei, peguei o Soldier. Ó, não pude esse Bastion, mano. Mano, ninguém tá empurrando a carga, velho. Se você avançou, você vai levar a carga aqui. Eu não sei o Rans, apaga seu dedinho. Alguém me cura, tem healer ou não? Tem, eu tenho. Eu tô aqui, que você avançou e eu não consegui... Não, relaxa. Empurrei muito os cara pra trás, mano. É só levar a carga aí. Mano, é em Harshi nesse mapa que é bom demais, velho. O cara não consegue segurar, não. Consegue segurar e impedir os que levar a carga. É muito aberto. Nice, nice, nice. Heroes never die. Heroes never die. Vamos adiante. Third Caillou, Third Caillou. Vem, você fez a careca TV, mano? Heroes never die. Bastion, 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 bastion. Virou tanque, virou tanque. Bastion, bastion, bastion. Ah, eu tô capturado por quê, gente? Gabiari. Lá em cima, lá em cima, Alan. Lá em cima, lá em cima. Onde, onde, onde? Eu sou de ali em cima, na passarela, na passarela. Vai, mata que eu tô surfando aqui, mano. Ah, tem uma Pharah voando. Cara, não tô aqui, cuidado. A Pharah tá em cima do avião. Eu tô aqui surfando só. Matem aí. Tem a Pharah ali. Mano, aquela Pharah não morre. Matei, porra. Corre lá meu chico, pera aí. Ó, dois baixo na direita. O bastion tá na frente, tá na frente. Ô, na moral, eu tô comendo o cu de todo mundo. Aí, na moral, burguei. Estério. Burguei o jogo, mano. Tô raro, tô raro. Ele quer ser banido já. Aqui em cima. Aqui em cima é onde? Tu tá vendo? Caralho, burguei o jogo, mano. Atrás pra Tiff, atrás pra Tiff. Atrás pra Tiff. Sai daí, ô caralho. Caralho, tu tá vendo aqui em cima? Mano, tem que pegar a escada de cima na esquerda, velho. Eu não consigo subir lá de martelo. Eu sou muito Jack Hat. Matei, matei, matei. Ó, boa, 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 boa. Ó, tem mais, tem mais. Mandou, vai explodir. Ó, conseguiu subir. Dá pra ficar em cima do quadro de cinema, mano. Mano, eu tô segurando os caras na base, só mesmo. Vamos aí, vamos todo mundo. Junta todo mundo no carro, junta todo mundo no carro. Vem, 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 vem. Junta quatro no carro pra ir mais rápido. Vai, vai, que eu tenho... Ó, atrás, atrás tem. Atrás tem o Jack Hat. O Jack Hat, atrás tem na passarela, lá atrás. Aonde mais? A justiça vem de cima. A carga está se aproximando. Meu Deus, eu vou fazer lá. Os caras não acertam nem ult. Os caras não acertam nem ult, velho. Já era, mano. Estupramos os caras. Tem um bastion bem lá no fundo, gente. Bem lá no fundo, na direita. Direita, direita. Não, agora já era. Não tem mais como me impedir, não. Vai que eu tenho ult. Se morrer, eu reviso, vai. Nossa senhora. GG, time. Na moral, o game gostosinho. Nossa. Olha, que isso. O porta só dá vida pra outra? Não, dá pra bufar também, Alô. Caraca, estupramos. Peguei dois minutos de objetivo, mano. Caralho, 13 ali. Ó, minha jogadora foi da partida ainda, ó. Se liga. Como é que essa puxinha já tem ult, velho? Mano, é incrível. É incrível. Mano, não tem um minuto que partida ela tá de ult, já. Ela ressuscitou, cara. Caraca, o Padif. Nossa, que boss. Que merda, mano. Padif olhou o tempo pra... Que merda. Caralho. Eu fiz coisa muito mais bonita. Ó, dois minutos de objetivo ali, pessoal. Olha só o martelo lá, ó. Vou botar no Healer também. Foda-se. Ah, gente. É mais que obrigação lá. Mano, aquela Widow Make lá. Tem que pegar ela, bicho. Leia, boba. Para de fodar, mano. A galera não gosta. Fica chateado contigo aí. Fala que tu é trouxão. Aí tu vai ficar chorando. Eita. Caralho, mano. É o... Porra, não dó, mano. Artwolf, o jogo já saiu. Não é beta fechado. Não é beta. Graças a Deus. Não vai acabar. Graças a Deus. O que a gente ganhar é nosso. Mano, na moral, eu preciso mijar. Tem duas horas. Eu não vou. Não consigo. Olha, esse mapa de novo. Aí sim, mano. Eu já falei pra... Eu já falei pra Juliana pra ela trazer a sonda, mano. Vai. Eu vou mijar, vou mijar. Na verdade, foi o início que eu preciso comer alguma coisa, mano. Caralho. Eu também. Uma hora no início da live que eu comecei a ficar tonto aqui. Era fome. Foda. Ah, vai tomar no cu esse cara, mano. Vai se foder. Na moral, no frio, quando tiver frio em São Paulo, é só colocar esse notebook ligado do meu lado. Ele tem um aquecedor aqui do lado, ó. Tá derretendo a cadeira. Ele tem um aquecedor, como assim? Tem um aquecedor. Tá derretendo a cadeira. O MSI, mano. O MSI, tá derretendo a cadeira aqui do lado. Obrigado. Um tiro, uma morte. Porra, não tá dando. Bumbum aqui, mano. Não me foderam. Aê, Bumbum. É, no nosso time não usou pra porra nenhuma. Chega agora. É, Bumbum do nosso time fez nada. Ah, mas sai tá ligado, né? Que eu troquei a ideia com o Bumbum. Valeu. Bumbum fode com o ratão. Mano. Bumbum de Troia. Bumbum de Troia. Bumbum de Troia. Bumbum. E a lá, mané, chamou o Bumbum de Cusão. Ou seja, pra eu najo. Ó, vai ter um Junkrat na... Junkrat na onda. É heart na porta de baixo da esquerda. Vai tomar no cu, vai todo mundo embora nessa... Ah! Destruindo o pilãozão, filho da puta! Fechando os caras no respawn. Ô, quem que é o nosso idol? É o Drazen? Ih? Ó, onde você tá, Drazen? Vai tomar no cu, porra! Eu tô aqui em cima, na direita. Bora, nossa, nossa, nossa! Vai tomar no cu, porra! 5, 4, 3, 2, 1... 5, 4, 3, 2, 1... É hora pra caralho! É Drazen, porra! Captura! Ah, mano, o maluco me viu. Que merda. A GG Double Skid! Pô, agora a gente tem que levar o carrinho. Porra! Pô, esse é o cara que não morre, filho da puta. Pô, fui esmagado, galera. Atrás do Cielo! Eu termino o serviço. Isso! Ai! Eu dei um tiro na boca da Tracer, velho. Que grito foi esse, Atom? É o tiro da boca da Tracer. Ah, esse filho da puta, Atom. A gente está com medo. A gente tem que ir no curão! Quer dizer que o Hans é cuzão? Hans é cuzão, mano. O Hans é sensacional. Peguei, ó, na casa azul aqui, na casa azul aqui, na casa azul aqui. O Dragon Verde e ele ficou com inveja. Tem que irão ver. Ixi, tem dois Ripper no time dos caras lá, velho. Porra, pra que isso, tio? Nossa, Alan, que espadado, hein, filha da puta. Caralho! Help, help, help! Bora, vambora! O cara acertou o machadinho. Ah, maluco, se caiu dentro. Caralho, eu tomei uma martelada aqui! Eita! Eita, porra! Rato, que tá muito... Rato, vai levar a multa lá, essa porra. Ah, eu já tinha me escondido. Que mentira. Primeira multa, você está gravando? Fora do show! É porque o jogo é bom. Fora do show, porra! Tá perdido a bitir. Onde tem isso aqui? Você tomou? O que grava? O que grava é só? Ah... Sério? Sério. Ele é de São Paulo, mano? Ah, não deu não, mas cinco ali. Tem que fazer alguma porra, mano, junto. Com fábrica de um monstro, tá ligado? Está pronta! Aí tem... Galera! Vou na cara! Oh, a porra do cara da Shotgun, ela é muito forte contra a Tracer, mano. Ah, não? É um tirinho só. Não, mas é difícil demais acertar a Tracer. Nossa Senhora. GG Double Kit! Pô, vocês viram o vídeozinho lá do canal do Overwatch, Guia de Herói? Eles ensinam umas paradas mais negas. Poxa, isso é maravilhoso, mano. O que é que fez aqui? Parecia que era de um canal. Ó, tem um Magri nas costas pra ti, Magri nas costas pra ti. Ah, o cara fugiu, não pode ser. Perda, hein? Tem um Magri aí, ô... Fala. Mas como assim o Bobo botou no meu cu, nego? Tá na encaixena, mano. Ah, é o Reaper, o Reaper, come no meu cu. Correu. Para que eu tô orando essa porra, mano. Bora, bora, bora. Ó, tem um cara empurrando aqui. Não vai lutar, não. Não vai lutar, não vai lutar. E eu, cara, que eu não quero. Não vai lutar, não. Bora aí, ó. Três e no bumbum. E belinho. Nossa, que legal. Mano, GG demais, velho. Nossa, mano. Humilhamos aqui agora. Dica, preste atenção. Não são peculiar dos passos da sorte. Não vou prestar atenção, sim. Eu preciso ir lá do... É, eu tô longe. Acabei de morrer. Se você vier aqui pra base, eu consigo dar uma reladinha. Vai puxando o carro. Vai empurrando o carro. Agora eu ganho dragão, hein? Ele ganhou aí, mano. GG do mal kid. GG do mal kid. Ae, bumbum. Segura essa granada aí. Agora é que a parada fica tensa, mano. Segura esse queijo gold aí, piranha. Matei, matei. Pô, na moral, tô aprendendo a jogar com o Ginge. É mó gostoso jogar com ele. Ó, legal do Ginge que ele sobe as paredinhas. Que nem um... Um baixo ali. Ah, não pode ser isso. Sério. O Ginge é gordo. Ó, o Martel só na cara. O Ginge é gordoão. É, não vou ter de Lúcio, não vou ter de Lúcio, não. Lúcio, por que que tá jogando jogar de Lúcio? Manobrista nessa porra. Aqui é o Reaperage queijinho, o Reaperage queijinho. Por que isso? Porra. LBR. Bumbum, morrendo sozinho. Eu matei ele. Ai, vou morrer. Tá, tá. Porra, não matei ninguém com o meu último. Não mora, hein? Como se... Alguém me cura, alguém me cura. Obrigado. Esse lock da cura da mulher é muito estranho, velho. Ele buga. Você quer curar um e você cura o outro e... Atrás, 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 atrás. Eu tô dopado. Atrás, atrás. Matei. Quase lá, GG. Como é que eu carreguei o útil de novo? Se não der, eu cheguei já furgando. Eu tô dopado, eu tô dopado. Porra, jogamos. A gente joga demais, velho. Tô calando a partida do ratão aí, ó. Ó, ó. Aí, ó. Porra. Caralho, mano. Jogo muito, mano. Olha só. Nossa. Foi aquela, mané. Olha só. Ó, macacão atrás de você aí. Na ponte tem, na passarada tem lá em cima. Pode matar no ratão. Ai, ó, macacada tá solta aqui. Mano, eu adoro bater de frente com esse macaco quando eu tô de reaper, velho. Ô, na moral, eu fiz 14 abates em série. Puta que pariu, o que que foi isso? Caralho, agora é... Na passarela, aqui na passarela tem dois! Agora é o 14 kills seguidos. Caralho, mano. Não, eu sei que foi isso. Eu tô muito feliz. Então, mas sabe o que é bizarro? Eu assisti o videozinho lá do cara, você não estávido pelo game. Eu tô fazendo aqui, tipo, caralho. Como é que você pode aprender, Curio? Ai, morri tudo. Cara, quanto que eu tava de vida? Eita, caralho! Eu morri. O cara teleportou pra um lugar nada a ver, mano. Amor, tio. Gente, tem um backdoor. É mal gostoso jogar de Tracer. Segura, galera. A Pharah, a Pharah, a Pharah tá empurrando. Eu morri. Caralho, eu tava em oito abates, né, sério. Segura. Ah, que merda. Aí, eu tenho que procurar uma passagem. Atrás de você, Driss. Atrás de você. Conseguiu o visto? Morreu. Não tem nada ainda. Não conseguiu o visto? Quem não conseguiu o visto? Calma, o cara nem foi ainda, tá ligado? Não conseguiu o quê? Não conseguiu o quê? Foi processado, o quê? Morreu. Morreu. Não tinha ônibus. Sumiu. Eu tenho que correr atrás de passagem, mano. Não tinha esquecido essa porra, mano. Ô, Damianne, a primeira vez que tu foi, tu pegou o passaporte de emergência? Ou foi visto de emergência? Mas visto não tem emergência não, queridos. É só passaporte. Se você foi negado... Cara, o pit pegou, mano. Não, mas o visto é o mesmo. O visto é o mesmo. Não, deixa eu falar. Deixa eu falar o que aconteceu. Fala. O visto dele foi negado. Aí a empresa fez uma carta falando que ele precisava ir, que não tinha como substituir ele, porque era trabalho. Aí deram o visto pra ele, entendeu? Mas deram o visto por seis meses. Então, esse visto... Então, não é visto de emergência. É. Só... É visto de uma entrada. Por um ano, no lugar de dez. Aí é diferente. Mas você provar que o passaporte de emergência existe pra caralho. Porra. É capaz disso fuder o rolê de geral. Sério? O Michael vai fuder o rolê de geral? Ah, ele consegue o passaporte de emergência. Não tem por que não conseguir. Então, tem sim, porque na verdade a polícia federal tá sem papel. Não, mas vai emergência eles fez. Tem? Eles tão dando prioridade pra... Isso aí a gente se informou já. Então, tipo... Ele vai conseguir. Então, tipo, se ele não for, quem é que vai me filmar lá? Aí provavelmente vai te ser o Osiris, né? Levanta a câmera lá com uma mão e fala pra outra. Você é vlogueiro, filha da puta. Caralho, caralho. Tô levando muito dano, morri. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. 20 segundos. Os caras vão ganhar todas na cagada. Ah, levei tudo aqui, gente. Levei tudo aqui, gente. Vocês se mexem muito rápido. Não dá pra curar aqui. Não dá pra dar remédio. Não. Tem mais um. Tem mais um. Tem mais um. Boa. Levamos, levamos. Boa, time. Maravilhoso. Meu Deus. Uh. Esse combo do martelão é foda, mano. Caraca, linda, time. Viu, cara? Viu, cara? Derrubou, ó.